Até, já falando disso, de campanha de voltou ao normal, campanha a favor dos capitalistas, a gente tem a situação das escolas. É, pode falar. Que fizeram a maior campanha para voltar às aulas, conseguiram, aqui em São Paulo já está declarado, está obrigado a voltar às aulas. Só que aí eles estão fazendo campanha em torno à Folha de... o Estadão, fazendo campanha em relação ao ensino remoto. Porque, assim, a gente sabe que voltar às aulas, não é porque eles estão preocupados com a educação das crianças, com a educação da população no geral. Era necessário voltar às aulas para voltar à economia e tal, os recursos em volta da questão da escola e tal, é bastante dinheiro. Mas sucatear a educação nunca é algo ruim para os capitalistas. Então, no Estadão, a gente tem uma matéria fazendo campanha ao ensino remoto, a questão do uso da tecnologia. Mas, na verdade, é manter aí, quando necessário, em alguns casos, as aulas à distância. Então, eles estão falando aí que não tem mais como fazer campanha contra os celulares, contra o uso excessivo da tecnologia, que isso é bom, a tecnologia é excelente e tal. Mas, na verdade, é para, assim, principalmente nas escolas públicas, em locais aí que for, tiver um benefício manter as aulas à distância, eles vão manter. É, eles economizaram muito com isso, né? Dá para demitir uma parte dos professores também. Sim, demitir uma parte dos funcionários. Dos funcionários, o pessoal da limpeza e tal. Dá para o pessoal fazer um estrago bastante grande aí sob o disfarce da campanha pelo ensino remoto, da campanha pela modernização da tecnologia, que, no fundo, é um sucateamento do ensino no Brasil, logicamente. A gente sabe também que a maior parte dos alunos mal conseguem assistir aula pela internet, não porque é chato, porque é chato, mas não só por isso, mas também porque a pessoa não tem um computador, não tem um celular, não tem nem uma conexão à internet de qualidade, dependendo de onde ela estiver. Então, é uma campanha muito ruim, no fim das contas.